A esposa de Marquinhos, do PSG, revela a perseguição de vizinho. Inventava várias coisas. Carol Cabrillo, esposa do zagueiro Marquinhos, utilizou seu perfil do Instagram para desabafar sobre um vizinho que a importunava. Segundo a influenciadora, o francês implicava com ela desde que se mudou para a residência e chegou a inventar mentiras para fazer a polícia bater na casa da família. Esposa de Marquinhos, do PSG, revelou perseguição de vizinhos. Inventava várias coisas. Carol Cabrillo gravou relatos sobre vizinhos nas redes sociais. Foto, reprodução, Instagram. Eu nunca falei para vocês, mas eu tenho sérios problemas com o meu vizinho. Ele é muito senhorzinho e ele implicava com a gente desde quando eu mudei. Eu me mudei para esta casa já faz um bom tempo. Eu já tinha dúvida e eu estava grávida de Enrico. E desde então ele reclama das minhas cachorras, que elas latem muito. Domingo ao meio-dia, ele já mandou bater da minha casa. Isso aconteceu quando eu estava grávida de Enrico da Martina e iniciou o cabrinho. Só que estava em um nível que ele inventava várias mentiras. Falando que eu insultava ele, uma vez ele falou que um homem que era meu pai xingou ele. Mas era mentira, porque meu pai nem fala francês. Ele inventava várias coisas para a polícia ir para a minha casa. A polícia vinha e pedia desculpas porque o trabalho dele, já que havia um chamado. Completou. A influenciadora também contou que o homem chegou a ofender maquinhos de maneira preconceituosa. Ele começou a insultar maquinhos um dia, dizendo a coisa do tipo Você já soube que estão no Brasil? Super preconceituoso, relatou. Por último, Cabrinho comemorou a descoberta de que o vizinho havia se mudado. A influenciadora revelou aos seguidores que estava muito feliz com a informação. Carol, Cabrinho e Maquinhos que se conheceram pela internet estão casados desde 2016. E junto tiveram três filhos, Maria e Eduarda, Enrico e Martina, quando os dois se casaram, o jogueiro já morava na França, uma vez que se dou com o Paris Saint-Germain em 2013 após passagem pela Roma.